A mulher do embaixador grego no Brasil, encontrado morto na quinta-feira, foi detida este sábado. Assim como um polícia com quem mantinha uma relação extraconjugal, por suspeita de autoria do homicídio, informou a polícia. O diplomata Kiriakuz Amiridis foi encontrado morto dentro de um automóvel incendiado perto do Rio de Janeiro. A polícia deteve três pessoas suspeitas de envolvimento no crime. A brasileira Françoise Amiridis, mulher do embaixador, Sérgio Gomes Moreira Filho, polícia militar, que terá confessado o assassinato, e um primo do polícia, Eduardo Melo, que terá ajudado a encobrir-se o crime. O delegado da polícia, Ivaristo Magalhães, afirmou em conferência de imprensa que se tratou de um crime passional. O delegado adiantou que a mulher do embaixador teria planeado, juntamente com o polícia militar, toda a organização do crime. Os três suspeitos estão em prisão preventiva.